Quero fazer o meu TCC sobre dependência emocional nos relacionamentos conjugal, mas queria falar da patologia. O porquê dessas mulheres amarem tanto assim? Alguma sugestão? Você já tem um pressuposto de que as mulheres amam mais do que os homens. A minha pergunta é, qual a fonte? Ah, esse pressuposto eu vi porque a minha amiga, porque eu, porque o meu vizinho... Não, vamos lá. Agora a gente está falando de ciência. Então, a primeira coisa que eu sugiro é você entrar... Se você quer falar da patologia, então o seu curso é ligado à área da saúde. Que você faça uma busca na literatura para ver como a literatura trata desse assunto primeiro. Porque aí você consegue fazer um recorte. De repente você consegue fazer até uma pesquisa amostral, se for o caso. Não sei qual que é a necessidade, o escopo do projeto. Mas eu acho que a minha primeira sugestão é você verificar o que a literatura trata em relação a essa questão da dependência emocional. Já com o pressuposto de que ele se recai muito mais sobre a mulher. Mas não tem jeito. Essa inflação, do jeito que ela está colocada no Milério é Mal, ela está com viés mais de interpretação pessoal da vida do que acadêmica. Se tiver, você precisa buscar isso com fonte acadêmica também. Porque, vou te falar, amor, saúde, são conceitos extremamente amplos. É até difícil você fazer um recorte conceitual para medir. Quando você fala mais de alguma coisa, é porque... O que é esse mais? Eu estou com fazer... Tem um elemento... Calma aqui, eu bati o pé aqui. Eu tenho um comparativo. A palavra amar, a palavra saúde, elas são muito amplas. São conceitos extremamente amplos. Esse amar, ele tem que se tornar... Para mim, a palavra amar, ela tem que se tornar uma palavra mensurável ou que você vai encontrar na literatura. Talvez tenha um sinônimo do que é o amar. Então, descubra o que você quer dizer com amar. E aí, dentro do que você está querendo dizer com amar, talvez você encontre uma palavra que é o que você está querendo dizer agora, mas não é a palavra amarem. que aí você consegue, porque a palavra amarem, não sei, posso estar errado, porque eu não consigo entender medida de amar, assim, mais ou menos. Você está falando que você vai comparar ali, amarem tanto assim. Então, para mim, tem alguma palavra mais mensurável aí. Diga ali. O professor Clóvis de Barros Filho tem uma palestra bem legal, e tem livro também sobre isso, em que ele faz um resgate filosófico do significado da palavra amar. Ele começa com Platão, depois vai para Sócrates, e aí ele traz Aristóteles, e aí ele vem com Spinoza, e cada um tem um significado diferente do outro. Se você me perguntar qual é o conceito científico de amar hoje, eu não faço ideia. Eu preciso realmente entrar no Google acadêmico, que seja, e pesquisar qual é o conceito científico de amar que se tem hoje. Qual é o conceito filosófico, porque você está lidando com a área das emoções, qual é o conceito filosófico que se entende por amar hoje. Então, caberia aí uma bela de uma pesquisa para poder só focar ou mudar essa questão, porque se você quer entrar na patologia, na área da psiquiatria, você vai achar a questão de dependência emocional. Deixa eu tentar esclarecer um pouco melhor. Vamos lá. Dependência emocional nos relacionamentos conjugais. Ok. Por que ou, ao invés do por quê, quem, de acordo com a escala, de acordo com essa teoria da dependência emocional, você tem mais homens ou mais mulheres? E por quê? E como que essa pesquisa é feita para chegar nesse resultado de mais homens ou mais mulheres? Não sei, Fábio, só estou viajando. Porque eu estava no meio de uma frase e aí eu comecei a pensar em outra coisa. Mas eu suprimiria a palavra amar por ela não ter... Ou eu posso estar falando uma grande bobagem, tá? Você pode virar e falar assim, não, mas o pesquisador da Unesp, da USP, da Unicamp, existe lá o departamento de pesquisas aplicadas ao amor. Tá? Para mim é novidade. Eu não sou dono do conhecimento. Eu não sou dono da razão. Mas eu tomaria um pouco de cuidado com essa palavra amar. Eu não tenho condições de abrir uma tela do computador agora e pesquisar, porque isso vai me derrubar da live. Mas se eu pudesse, eu abriria aqui uma tela e já pesquisaria aqui na hora para ter uma clareza melhor. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. A MACH Leader A MACH Leader A MACH Leader Tchau, tchau.